Bem-vindos ao Festival O Mundo, o festival coletivo para a transformação sustentável, que está a correr desde 9 de outubro até 17 de outubro, já este sábado. O festival tem eventos online e eventos presenciais em vários locais de Lisboa, ocorrendo diferentes tipos de eventos, como palestras, debates, projeções de filmes, workshops, visitas guiadas, exposições e ações de rua, bem como atividades culturais. No Festival O Mundo abordamos temas relacionados com o impacto que o nosso estilo de vida reflete na forma como produzimos e consumimos tem no planeta, a nível local e global. Discutimos vários assuntos, todos eles interligados como alimentação, mobilidade, energia e o sistema económico. Acima de tudo falamos da necessidade urgente de uma transformação individual e plural para um novo paradigma de sustentabilidade em várias áreas. Também estamos em direto no Facebook, na nossa página oficial, para quem não tem acesso ao Zoom. E se estiverem interessados em alguma palestra ou debate do nosso programa que não conseguiram assistir, estão à vontade, podem ver no Facebook, temos algumas palestras lá na nossa página. Concluindo, informo aos participantes que quando quiserem fazer algum comentário, podem usar o chat do Zoom ou se quiserem colocar uma questão aos palestrantes, usam a opção Q&A e durante ou no fim os palestrantes irão responder por escrito oralmente às vossas perguntas. Quem não estiver a ver-nos pelo Zoom, ou seja, a ver-nos pelo Facebook, poderão comentar no respectivo chat do Facebook. Dito isto, vamos dar início à palestra sobre o impacto da Covid-19 na produção e consumo alimentar com Helena Esteves Correia, Carlota Sanches, Duarte Almeida Pires, Sara Magalhães e Filipe Jensen. Muito bem-vindos a todos e obrigada por estarem cá. E passo-vos agora então a palavra. Obrigada Margarita, obrigada ao Festival do Mundo por ter convidado a Caravana Agroecológica para participar, obrigada ao Patrick. Eu vou fazer uma breve apresentação do projeto da Caravana Agroecológica, das nossas iniciativas e depois vou apresentar brevemente também os nossos oradores. O projeto da Caravana Agroecológica é um projeto do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais CE3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, que entendemos que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós neste momento vamos a desenvolver quatro iniciativas, duas delas CETOS desenvolvidas na região de Lisboa, o Dia Aberto de Produtores, que desenvolvemos em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, onde produtores que abastecem a região de Lisboa fazem uma mostra dos seus produtos, explicam os seus modos de produção, os alunos confeccionam uma prova com os alimentos sazonais e depois encerramos o evento com uma conversa aberta. A segunda iniciativa, desenvolvida também por agora ainda em Lisboa, são as hortas nas escolas, que é feita em parceria com a Horta Focul, que é uma horta em permacultura que foi criada pelos alunos da Faculdade de Ciências e com esta iniciativa nós pretendemos promover a agroecologia nas escolas através de hortas. Já fizemos um mapeamento de hortas em escolas na região de Lisboa e a ideia é criar uma rede destes projetos, destas escolas, para que tanto alunos e professores possam partilhar experiências e se possam ajudar e trabalhar em rede. A nível nacional temos a iniciativa das Rotas, que é inspirada nas caravanas agroecológicas e culturais do Brasil, é uma mitologia participativa, adaptada à nossa realidade, que pretende fazer identificar projetos agroecológicos em Portugal, fortalecer redes de agroecologia e ainda trabalhar no sentido de cocriar propostas para a adoção de políticas públicas de apoio à agroecologia. A nossa quarta iniciativa, que é a nossa iniciativa mais recente e que foi criada agora com a pandemia, porque todas as nossas iniciativas envolvem agregar pessoas e de repente deixámos de poder fazer, então criámos um programa de rádio que se chama Caravana Agroecológica na Rádio e que é transmitido em parceria com a Rádio Movimento, que é uma rádio comunitária do Bairro Cantorico, e é transmitido semanalmente através do Zoom, em direto, e nós vamos voltar agora no dia 22 de outubro, todas as quintas-feiras, das 5 às 6. Agora vou passar a apresentar os nossos oradores. A Sara, vou começar pela Sara, que é bióloga e professora e investigadora no CE3C, na FECUL, e é membro da Comissão Científica da Caravana Agroecológica e sobretudo é a fundadora da Caravana, foi ela que trouxe a ideia para cá e que começou toda esta nossa aventura. Nós tínhamos a Cristina Amar da Costa como convidada, ela não vai, não sabemos se vai poder juntar, talvez consiga, mas temos aqui a Helena Esteves Correia, que é colega da Cristina Amar da Costa, também é agrónoma, também é professora e investigadora na Escola Agrária de Viseu e também é especialista em questões de agricultura biológica, agricultura familiar e agroecologia. Temos connosco também a Filipe Jansen, é produtora em modo de produção biológico, na Quinta Vila Caís, em Amarante, e é membro da recém-formada cooperativa Orgânicos que nos falará hoje também. E Duarte Almeida é responsável pela produção na Quinta do Arneiro, uma Quinta também é modo de produção biológico em Mafra e é nosso parceiro no Diaberto de Produtores, que participou no primeiro na Faculdade de Ciências. Nós hoje, como a Margarita disse, vamos falar sobre o impacto da Covid-19 no consumo, na produção e no consumo alimentar e esta discussão sobre a sustentabilidade do sistema alimentar não é nada de novo, é algo que se tem vindo a discutir e que não só na gestão dos recursos, o impacto que a agricultura tem no sol, na água, no aumento das emissões de gás e efeito de estufa vindas das cadeias de distribuição, com atributo para as alterações climáticas, qualidade e segurança dos alimentos e todas as relações de mercado e laborais que estão associadas a um sistema alimentar que é altamente globalizado. No entanto, esta crise sanitária criada pela pandemia Covid-19 vai acentuar esses limites e as fragilidades deste sistema alimentar, sobretudo durante o período de confinamento, com o encerramento das fronteiras e que limitaram o movimento de bens alimentares e de pessoas, encerramento dos mercados públicos, da restauração, das cantinas esclareiras, deixando os produtores com menos recurso para o esclarecimento dos seus produtos e com os consumidores com dificuldades em aceder aos alimentos. Para poder garantir um acesso seguro aos alimentos, houve um movimento tanto por parte da sociedade civil, ou talvez sobretudo da sociedade civil, mas também como do governo, através do Ministério da Agricultura, como por exemplo com a plataforma Alimento que é o Alimenta, neste fomento dos circuitos curtos de abastecimento e da venda de cabazes, em apoiar a produção nacional e aumentar também estes serviços aos domicílios, que resultou numa grande procura de compras diretas e de cabazes, e este que talvez exigiu para produtores não só um grande investimento, mas que talvez tenha sido excessivo por não terem a capacidade de responder a estes pedidos. O que eu queria perguntar aqui aos nossos oradores, primeiro que explicassem qual foi a sua experiência com o impacto da pandemia, que estratégias é que tiveram, no fundo, que desenvolver para se adaptarem a este período? Não sei quem... Varte. Então, boa tarde a todos. Pronto, naquilo do Ornei tivemos que anotar, foi assim, aquelas duas, primeiras duas semanas foi um que repiu toda a gente, hoje estava tudo um bocadinho com medo e acabou por comprar mais do que aquilo que se devia, e tivemos que controlar um bocadinho essa compra com uma gestão do produto, tivemos que, às tantas, gerir os cabazes que as pessoas podiam comprar ou qual era o máximo de produtos, porque rapidamente, se continuasse assim, rapidamente disputavam os produtos do campo e depois também a continuação ia ser complicada. Passadas essas duas semanas, que foram-se as mais críticas, depois foi tudo um bocadinho para o normal, porque houve mais, com isso também houve mais empresas que começaram nesse mercado, mas é um crescimento contínuo, não sentimos que sim um bocadinho mais, não é, de as pessoas a quererem cada vez mais receber os produtos frescos em casa e saber de onde é que estão a consumir esses produtos, mas eu acho que se mantém, foi aquelas duas semanas, pelo menos nós foi aquelas duas semanas, depois claro que houve um aumento, mas acho que é natural, porque as pessoas acabam por também não ter que se preocupar, não é, porque os fiadores não estão em mercados, tudo isso, acabam por ter o produto fresco, não é, acabar por ter o produto fresco em casa. Filipe, não sei se nos queres contar a tua experiência, que vocês tiveram uma experiência muito peculiar com este momento da pandemia, tens que unmute, Filipe, não estamos a ouvir. Boa tarde a todos, obrigada pela, isto foi trenga e seminha, não foi problemas de internet. No nosso caso a coisa foi um bocadinho diferente, nós já estávamos a pensar em trabalhar em conjunto com outros produtores, já víamos essa necessidade, já comprávamos e vendíamos coisas uns aos outros, aqui nas várias quintas da região, e já estávamos a fazer algumas reuniões para começar a pensar na tal cooperativa que entretanto nasceu em pleno Covid. Quando bateu o Covid ali naquela última semana de março, aquilo foi a loucura perfeita, nós não sabíamos para onde íamos e de onde vinhamos, aquilo de nós onde dormíamos era tentar assegurar os nossos clientes, que tinham ficado sem as feiras todos os sábados onde iam comprar, portanto estavam aflitos, e tínhamos que garantir que eles continuavam a receber os produtos que estavam habituados a comprar, e depois tivemos um exagero de contactos novos das várias quintas em conjunto, não somos muitos ainda, mas já somos alguns, e de amigos próximos e família e tudo, que na altura havia algum desespero no ar, não é? E muita instabilidade. E depois, basicamente, nós depois queríamos formalizar a cooperativa, mas depois não havia conservatória para a formalizar, portanto estava tudo fechado, portanto basicamente tivemos que trabalhar cada um por si, ou seja, na questão da faturação, etc., mas no fundo já estávamos a trabalhar em conjunto e em cooperativa, no fundo foi um treino assim intensivo e agora finalmente as coisas acalmaram e estamos a reestruturar e a perceber o que é que aconteceu de errado para trás e que continua a acontecer, é inevitável, mas basicamente o Covid fez-nos acelerar, fez-nos nascer mais rapidamente e fez-nos aprender muita coisa, imensa coisa. E o que sentimos por parte dos clientes, e muitos clientes novos, é que tinham uma enorme necessidade de receber alguma coisa fresca, não era só o produto, era receber aquele dia da entrega do cabaz, era o contacto, mesmo que fosse através do elevador ou de alguém cheio de máscaras e viseiras, havia uma necessidade muito grande de um contacto, qualquer coisa que fizesse... Uma relação de proximidade. Sim, essa parte é engraçada, também sentimos muito essa... eu não estou na parte mais do campo, mas quem fazia as entregas e quem estava em casa, senti essa... foi engraçado sentir essa proximidade e as pessoas também comentarem que fazia... era uma pequena diferença, não é? Durante a semana foram ali para algumas pessoas, foi complicado, não é? Foi algumas semanas que ficaram em casa e era essa visita quase a única, não é? Semanal. Era. Houve, assim, algumas questões que vocês também sentiram aí, de certeza, na Quinta do Orneiro, que as pessoas punham o cabaz em quarentena na varanda e depois mandavam-nos fotografias, não é? E quando é que posso começar a desimpactar as coisas ou quando é que posso começar a pôr as coisas no frigorífico? Foi, assim, uma loucura. Nós recebíamos encomendas e recebíamos dúvidas e recebíamos conversas ao telefone e passávamos... foi, assim, mesmo uma estreia super intensa, super. Mas pronto, agora as coisas acho que estão a orientar-se. Sim, para vocês, vocês começaram-me nessa altura. Nós começámos, basicamente, nós somos filhos do Covid. Quer dizer, não somos filhos do Covid, nós já íamos existir, de qualquer forma, mas nós realmente tivemos que acelerar, os nossos campos não estavam preparados, nós produzíamos em muito menor escala e tivemos que mandar vir coisas. A certa altura tivemos que comprar a outros produtores, a amigos, a comprarmos fora, porque nós não estávamos minimamente preparados para o que aconteceu. Não estávamos. E pronto. É engraçado que o Guarnet também começou na crise. Foi há 12 anos também. Mas eu acho que também são nestas alturas que, claro, vocês também já iam começar e acho que são negócios que fazem todo o sentido de proximidade, aquilo que vão fazer a cooperativa, ter... Ou seja, acabar com que vão ter todos produzir um bocadinho, não é? Faz todo o sentido. Sim. Ser de proximidade também. Eu acho que, ao meu ver, é um negócio do futuro. É passarmos destas grandes... Sim, um bocadinho destas grandes superfícies, não é? Que é produzido, às vezes, coisas que são vendidas no Norte, ou seja, e vice-versa. E no centro acaba por haver aqui, e já não ligo, fora do país, não é? Mas acho que acaba por ser a proximidade, não é? E comemos produtos locais, produtos da época. Acho que faz todo o sentido. Sim. Vamos trabalhar para isso. Vamos tentar. Helena, e da vossa experiência em Viseu, com pequenos produtores, com a agricultura familiar, o que é que nos pode contar? Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. Bom, dizer que, de facto, nós estávamos numa escola e, portanto, este convite foi mais de... Através de Zoom, não é? Porque nós contactávamos com os nossos estudantes e estávamos um salvo através da plataforma. Mas, de qualquer maneira, também diz aqui, enquanto consumidora, e também já sou consumidora há muitos anos, também sou daquelas privilegiadas que todos os semanas também têm o cabalho da agricultura biológica aqui à porta. Porque, infelizmente, tenho... Ou temos aqui muitos estudantes que terminaram e que enverdaram por essa via. E, portanto, conseguia ter sempre aquilo que a base à porta dos estudantes. E, engraçado, para dizer assim, foi ao Duarte, que eu só recebia telefoneiras e mensagens no mail. E quem é que te leva? E que eu sei que te levas? E dá-me um contato, claro, com as pessoas como tal. O mais pequeno, tem uma dimensão mais pequena que a Quinta do Baneiro, que eu conheço. E não conseguiam dar resposta. Não conseguiam dar resposta. Mas, de facto, notava-se isso. Notava-se... E eu, enquanto consumidora, fiz exatamente o mesmo. Bom, relativamente a isso, depois o que surgiu foi que, interessante, o que me técnico viveu, portanto, quando eu sou do centro da Agrária, candidatou-se, através da Fundação da Ciência da Tecnologia, a uma escola de verão. E essa escola de verão é um curso ligado, então, com a agroecologia, onde nós pretendíamos, era, junto dos estudantes, que eles percebessem, então, o que é esta agroecologia, sistemas alimentares sustentáveis, que vinham um bocadinho no seguimento disto que estava a passar, portanto, esta pandemia. Portanto, nós entrámos a meio gás, logo ali em maio, meados de maio, e, portanto, temos uma resposta, e, de facto, temos imensos estudantes que aderiram a esta escola de verão, mais do que se conhecemos, portanto, muitos, desde Porto, à zona da Aveira e, portanto, aqui também à zona de Viseu. Esta escola de verão, ligada com a agroecologia, foi toda presencial, portanto, nós vemos as aulas e as informações que foram todas presenciais, e também ligados, também, aqui à região de Viseu, neste caso, à bioregião, a bioregião de São Pedro do Sul, que está formada há pouco mais de um ano e pouco, penso eu, e, portanto, que é importante para mover e para dinamizar, neste caso, a agricultura, neste caso, a agricultura biológica, na zona de São Pedro do Sul, e que tem vindo também a aumentar, e eu vou partilhar aqui com vocês, que este ano, eu dou aulas ao primeiro ano de Engenharia Agronómica, aqui na escola, e é engraçado que tenho lá dois estudantes, que são exatamente da mesma área, portanto, com o Pedro do Sul, também interessados em, neste caso, em desenvolver projetos ligados à agricultura biológica, que para nós, enquanto estudantes, neste caso, eu e eu falo aqui a Cristina, não é? Somos denatárias, estamos sempre a tentar puxar por isto, e, portanto, para nós é muito bom perceber que, pronto, que há esta resposta e que há esta preocupação, digamos, o time das pessoas mais jovens, e também menos jovens, e que é uma preocupação deles, e, portanto, para nós é muito, é gratificante. Não sei que a nota sequer que liga mais alguma coisa, portanto, enquanto consumidora, também, como todos nós, não é? Estamos sempre todos preocupados, apesar de não viver bem em Lisboa, e, portanto, em Lisboa, nas cidades maiores, a experiência é mais preocupante, somente se a vida é muito fechada, mas, pronto, também sou daquelas que sou a favor destes cabazos e destas proximidades e penso que estes circuitos curtos, com certeza, são muito importantes para dinamizar a agricultura, neste caso, a sustentabilidade, mesmo em termos futuros do planeta, etc. Muito obrigada, Helena. Eu queria só fazer uma pergunta à Filipe e ao Duarte, que saber o que é que depois, quando se levantou o estado de emergência, se vocês mantiveram os mesmos clientes, se ganharam mais, se houve mais gente que aderiu ao esquema de cabazos, se houve alguma mudança, no fundo, porque nós tivemos alguns produtores que nos disseram que realmente, durante a pandemia, fizeram um grande investimento para poder fornecer a mais pessoas, e no momento em que os permocados voltaram a abrir e que houve mais outras formas, não é, de comprar alimento, que deixaram de encomendar cabazos e de preferir essa proximidade. Eu queria saber como é que foi a vossa experiência, ou se têm também algum outro contacto com outros produtores, ou, portanto... Filipe. Eu acho que podes falar melhor do que eu, sabes, Duarte, porque nós estamos em muito menor escala, e tens mais, uma quantidade mais para contar. Sim, é um bocadinho, são, acho que são também os problemas é que mudam, porque são, acho que são os mesmos, mas sim. Sim, não foi fácil, lá tudo tivemos mesmo que fechar, ou seja, que não foi possível fazer mais encomendas, porque não tínhamos espaço, não é, estávamos numa, estávamos numa, no início, quer dizer, não é, isso é início, isso era uma pandemia, não é, e tivemos que fechar os novos clientes, não era possível, porque não tínhamos espaço, não é, não tínhamos espaço, não tínhamos pessoas, as próprias pessoas fazem os cabazes que montam, foram duas semanas completamente disputantes, não é, porque era, já tivemos mesmo que fechar, porque era impossível, porque a própria era tanta, que tivemos mesmo que fechar. E depois, só lá está, fui racionar um bocadinho, se não me engano, foi nas três, foi as primeiras duas semanas, foi complicado, depois começámos a racionar nessas três, foi mais ou menos um mês, se não me engano, e depois começámos a abrir. Sim, e tivemos que ter muitos clientes, ou futuros clientes, tivemos que dizer que não, que não havia mesmo capacidade, alguns se calhar ficaram desanimados, mas depois acho que foi, o retomar foi, como eu disse há bocado, a porcentagem foi maior, mas foi, acho que foi normal, mas também, acho que só conseguimos fazer x, não é impossível também estarmos a crescer, lá está, às vezes ter um crescimento muito grande, se não é, para o curir, depois as coisas acabam por diminuir, se nós tivéssemos investido muito naquela altura, foram duas semanas depois, acho que ia-se rever, mas acho que está, as coisas vão, porque nós também, o campo é que manda, não é, manda é mais do que aquilo que o campo produz. Mas desculpa lá, Eduardo, porquê que tu dizes que foi só duas semanas? Não sei, pelo menos para nós foi aquelas duas semanas em que as pessoas pediram muito, depois nós tivemos que racionar, tivemos que parar de ter clientes, ou seja, foi ali aquelas, depois conseguimos, nós tentámos enquadrar aquilo que nós conseguimos fazer, não é? Ou seja, não íamos fazer... Ah, ok, portanto, tiveste um aumento logo no início, mas depois esse aumento manteve-se... Essas duas semanas... Durante, durante o, portanto, o confinamento, não é? Foram 300 cabazos a mais por semana. Pois, exato, e isso durante algum tempo. Sim, durante duas semanas as pessoas tivéssemos que mesmo deixar, não era bem propriamente isso. Ah, ok, portanto, basicamente deste contá-lo que não era viável, é isso? Sim, quer dizer, as pessoas como estavam a conseguir, nós não tínhamos espaço para fazer, ia ser mal feito, e depois chegavam a um ponto que não tínhamos produto, não é? Se nós fôssemos atender todos os nossos clientes, chegávamos a um ponto, ou todas as pessoas que quisessem entrar, não íamos ser capazes de fornecê-los. Claro, mas, portanto, houve esse pico, que vocês, pronto, decidiram ir salvar o mundo e a fome na terra, e fazer mais 300 cabazos, e depois diminuiu, não é? E essa diminuição voltou ao ponto inicial, ou mesmo assim... Não, mesmo assim, depois é de um crescimento, não é? Porque também aparecem, apareceram outras empresas, lá está, não é? E viram que era a única maneira de esclarecer os seus produtos era entregá-los, não é? Porque as pessoas, realmente, quem ia ao supermercado, as pessoas tentavam mais comprar levantados, não é? Pouco fresco, eu sei de pessoas que estragaram muito, 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 muitos volumes, porque os próprios estermercados não compravam, não é? E, ou seja, esses produtores estão ligados a esse mercado, que, no lugar, nem sempre é o melhor, mas é o que existe, e acho que... Pronto, vai aparecendo outras... Lá está, acho que estes negócios de proximidade, de entrega em casa, as pessoas sabem, acho que conseguem saber quem produz os seus produtos, como é que produzem, valorizar o produto, porque acho que o produto, nada mais o produto fresco, mas todo o alimento é barato demais. E aprender novas técnicas, as pessoas diziam mesmo, acabar por estudar um bocadinho o alimento, não é? Nós acabamos de estudar todas, ou tirar cursos superiores de tudo, não é? E acabamos de estudar aquilo que nós comemos é aquilo que nós menos sabemos. E acho que devíamos ir por aí, por esse caminho, preocupar-nos mais com essas... Eu costumo dizer que o agricultor tem que ser rico, mas rico no sentido rico de investir na terra, não é? De ter grandes casas, grandes carros, é mesmo nessa parte da terra, não é? A pensar no que é que... Ou seja, se tivéssemos que pagar a água e a terra, não é? Antes de estudar uma porcentagem, era inviável, ou seja, não estávamos completamente... Nem valia a pena, não é? Ao preço que se vê dos produtos hoje, se tivéssemos que pagar a água e a terra, era inviável. E é isso que eu acho que é um bocadinho do trabalho, as pessoas começarem a valorizar mais a alimentação e menos coisas superfluores, não é? Coisas que não... Se calhar um telemóvel melhor que outro, um carro, que acaba que todos chegam lá, não é? Uns mais depressa, outros mais devagar. Eu estou completamente de acordo com o Eduardo, mas sabes que há muita gente que também se virou para nós quando nós nos mudámos e viemos aqui para a Quinta, porque nós também somos do Porto e vivíamos em Lisboa até e houve muita gente que disse, ah, então agora vais aprender a empobrecer alegremente. Ou seja, ias para a agricultura, então agora... E nós ríamos, não percebíamos muito bem isso. Agora percebemos que a coisa... Há dias muito complicados, não é? Há dias que apetece de existir e quando se vêem as contas, eu nem imagino que seria se tivesse que pagar a conta da terra, como tu dizes, não é? É preciso, acho que às vezes é melhor nem fazer muito bem as contas e continuar nesta ilusão, porque ao fim do dia o sabor do jantar continua a ser delicioso, porque somos nós que o produzimos, não é? E isso é impagável, eu não consigo quantificar isso, não consigo. Quando me perguntam isto é viável, isto é um... Não sei, sinceramente não sei, mas eu escolheria esta vida outra vez. Agora, sinto-me muitas vezes injustiçada, sinto-me muitas vezes apetecementar em grandes debates, que também já desisti de entrar, mas apetece-me às vezes porque as pessoas não fazem ideia do custo que está aqui por trás. Não é um custo financeiro, é um custo físico brutal, é um sacrifício até familiar muito grande. E portanto às vezes estamos aqui em debates grandes. Acho que agora com o Covid houve uma... Eu também não tenho muita experiência, mas acho que senti pela primeira vez a valorização dos bens essenciais, como são os alimentos. De um dia para o outro, ai meu Deus, e agora vamos ficar sem o supermercado aqui. Acho que realmente houve uma consciencialização completamente diferente e as pessoas começaram a perceber que sem os agricultores não faziam nada. Não conseguiam ir trabalhar, não é? Eu acho que as pessoas ainda não têm muito essa noção, não é? Eu acho, eu acho que as pessoas não têm muito essa noção porque não faltou, não é? Uma coisa é quando começa a faltar. Mas deixa-me só fazer esta pergunta, porque eu tenho tido este debate bastante com a Inês Costa Pereira, que é a nossa grande colaboradora aqui na caravana e com a Carlota, e a Inês que é extremamente otimista, diz sempre, pronto, porque isto da Covid, agora as pessoas vão ter a noção do quão importante é isto, da proximidade e dos alimentos e tal e tal. E eu digo-lhe sempre aquela coisa da canção do... Ai, do Chico Buarque, do Joga a Pedra na Geni, estás a ver? Aquela coisa que, portanto, quando era preciso salvar a humanidade, ficou tudo de joelhos e vai lá e Geni vem te salvar e tal e não sei o quê. E mal, Geni salva, acabou-se o problema, Joga a Pedra na Geni outra vez. E é um bocadinho essa a sensação que eu tenho relativamente a esta coisa da produção de proximidade e da produção sustentável e etc. Quando era na altura do confinamento, toda a gente achou que era maravilhoso. E depois, olha, acabou, olha, para a ciência, agora volto ao supermercado, quero lá saber de onde é que vem o frango, desde que seja mais barato do que o do freixo do meio. Não sei o que é que vocês acham sobre esta... Eu concordo, Sara, acho que a grande parte é... Acho que está a acontecer um bocadinho isso, mas os poucos que ganhamos e que mudaram um bocadinho a maneira de pensar, valem pelos outros todos, valem pela dor de cabeça toda que os outros nos causam. E conseguimos manter esses e esses clientes, nós tratamos-los com muito carinho todas as semanas, porque realmente eles próprios ficaram, deixaram-se surpreender e aprenderam. E hoje em dia são pessoas que se renderam ao biológico e à entrega de cabazes e a todo este conceito. Os outros continuam-nos a dar muita dor de cabeça, não há dúvida. Sim. Como é que eu ia dizer? Eu gostava de ser, sim, otimista, mas às vezes acho que realmente é mesmo isso, só sentimos falta quando não temos, não é? E por muito que as pessoas digam, ah, sim, os agricultores têm que saber realmente como é que se fazem as coisas. Nós aqui na Quinta temos muito essa coisa de tentar sempre valorizar o produto, valorizar saber, ou seja, as pessoas, valorizar o produto, quando eu digo, é também pagar, normalmente os produtos são nossos, mas pagar o que é, o que é, o que as pessoas precisam. E nem sempre, claro que este valor não é, não é, se pusermos lá estar a água e a terra, estes valores não, não seriam estes, não é? Mas estamos sempre a valorizar quem nos vende o produto, o agricultor que nos vende, não andamos aqui a tentar esmagar o, ou seja, é o produtor que oferece o seu valor. E depois chegamos a um acordo. Mas acho que tem que ser assim, tem que, as pessoas têm que realmente começar a valorizar, e lá está isso, acho que só estudando é que as pessoas valorizam, não é? Eu não consigo explicar a uma pessoa que vive na cidade, ou que até vive no campo, mas não tem contacto com a terra, os problemas que tem, ou a dificuldade que é, ou... São coisas que são, é o que a Fuga estava a dizer, é realmente olhando para as contas, isto não é, não se ganha dinheiro, mantém-se, não é? Consegue-se ir investindo e consegue-se manter, não é? Isto é uma, acho que são negócios a longo prazo, não é? E não estamos sempre habituados ao curto prazo, que é tudo para amanhã, não é? E esta coisa dos clientes, às vezes, como minha mãe, que isto é muito... Ou seja, nós primeiro temos que ter produtos, não é? Depois, sem dúvida, temos que ter os clientes, não é? Porque se nós tínhamos os clientes e não tínhamos o produto, não conseguimos... Ou seja, isto é aqui uma... Depois temos que ter a capacidade de entrega, não é? O carro, ou seja, isto acaba por ser aqui uma bola de neve que é um círculo, que isto tudo a girar é que faz sentido, não é? E tem que crescer sempre no campo primeiro para conseguir funcionar as pessoas, não é? E acho que é muito importante as pessoas, lá está, saberem, e até novas técnicas, que eu estou curioso de tudo, porque eu queria começar este ano a fazer uma experiência na agrofloresta, até uma formação, para mim faz todo o sentido, porque o futuro, para mim, vai ter que se pagar a água, a água é uma coisa que, quer queermos, quer não, quando começar a ser escassa vai ter que começar a propagar-se, e aí quem ganha quem conseguiu fazer o alimento com a menor água possível, não é? E isso temos que começar a estudar, acho eu, sem dúvida, estas maneiras, se calhar, mais diferentes, não é? Com os paradigmas diferentes daqueles que estamos habituados, e por esses caminhos, porque continuarmos assim, também a explorar a terra, por preços, ou seja, eu acho que a maior parte dos agricultores convencionais, a agricultura foi por um caminho que interessa é o dinheiro, não é? É a escala. As pessoas não fazem aquilo que gostam, as pessoas fazem, ah, o que é que eu tenho aqui, x hectares, o que é que eu vou fazer aqui para ganhar mais dinheiro, não é? E acho que não é esse o caminho, não, 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 a agricultura é mais do que o dinheiro, do que o negócio, é, acho que as pessoas realmente têm que sentir esse prazer em estar na terra e produzir, e às vezes penso, às vezes acabo por trabalhar só para alimentar os outros, não é? Queremos ter aqui um propósito que eu gosto, mas às tantas as pessoas não têm noção do de estresse que é o campo, não é? Todos os, todos, nós ainda produzimos 70 produtos diferentes e todos os anos tentamos implementar mais, mas é um, e depois também, porque acabamos por crescer, não é? Não é fácil, temos de estar equilibrados, muitas vezes não é fácil tentar manter esse equilíbrio, porque, ou seja, eu estou na parte do campo, a mãe está na parte dos cabazes e, às vezes, acabamos por ter aqui um desentendimento, porque precisa de mais produtos, mas também não temos terras, e daí também começámos agora a procurar mais produtores, porque depois também não temos, ou seja, a terra tem que fazer o seu descanso também, a sua utilidade, nem sempre só a produzir, não é? Temos que retratar e melhorar dela, a terra, porque sem ela não temos nada, até não sei se, vou aqui falar aqui de um documentário que vi há pouco tempo, que foi isso da Ground, faz todo o sentido, pronto, acho que ficou ali um, para a frente, ou seja, desenvolver um bocadinho o que é que pode ajudar, nesta parte vai ficar a agricultura sintrópica, aí acho que faz todo o sentido, mas pronto, queria também não, queria também adiantar muito sem saber o que falo. Eu queria, pronto, queria só perguntar à Filipe e também à Helena, o Duarte já falou de vários aspectos, ou seja, o que é necessário para tornar esses sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis, nomeadamente sustentabilidade na produção e a educação e informação que é necessário para que os consumidores percebam o valor dos alimentos, dos produtos e do trabalho do agricultor e do papel do agricultor. Para vocês, o que é que, que outros fatores é que vocês consideram que são importantes também para esta transição agroecológica, não é? No fundo, para esta mudança sistémica, que não é só a produção ser biológica ou só haver circuitos curtos de abastecimento, mas para que realmente haja uma mudança no sistema, no seu todo e que para que possamos, em momentos de crise, ser mais resilientes e mais fortes, não é? Acho que se calhar a professora Helena é mais, começa por aí, mas eu acho que é mesmo pela formação, é pela educação, acho que é, eu tento fazer isso todos os dias aqui na quinta, com os meus filhos, gostava de ter a quinta aberta, mas com a Covid, era este o primeiro ano que a Covid não foi possível, espero que para o ano já dê, mas acho que é nas escolas, nos colégios, nos miúdos, os miúdos são os melhores professores em casa, porque transmitem muito mais facilmente a mensagem aos pais, de uma forma simples, e é com eles que temos que trabalhar, na minha opinião. Sim, e a dizer, eu concordo com o Filipe, aliás, antes eu vou partilhar com vocês, o que é que a B Região do Fonteiro do Sul fez, ou qual é a experiência que tem relativamente a isso? Eles têm um, uma vez por semana, nas cantinas da zona do Fonteiro do Sul, das escolas, das primárias e dos secundários, fazem uma refeição apenas de produtos biológicos, em que os miúdos levam para casa essa informação, e está, e aquilo que eu percebi, aquelas bases que se põem dos tabuleiros, têm informação toda sobre os alimentos, que tipo de alimentos é que eles consomem e porquê que consomem, e aquilo é importante para eles perceberem, até podem comer, podem ter uma refeição, sem casa, neste caso até é vegetariana, digamos assim, e que aquilo até é bom, porque é feito de outra maneira, e portanto levam essa mensagem para casa, para os pais, muito importante. E eu acho que, responder um bocadinho à que a Carlaça disse, isso tem muito a ver com a informação que passa, através dos canais, de comunicação social, e responder também aquilo ao Duarte, é, porquê que nós, porquê que devemos consumir um produto em detrimento do outro, ou porquê que, porquê que, porquê que não valorizar o produto que vem diretamente do agricultor, é uma questão biológica ou não, pronto, aqui deveríamos ter uma grande discussão, se é biológico, se é condicional, mas, se calhar, eu penso que as pessoas estão pouco informadas sobre qual é aquele alimento, qual é o valor daquele alimento, em termos de uma dieta sustentável. O Duarte falou no documentário que viu, eu estive nesta semana à vida do documentário, o David Assamoro, não sei se já viram, a net, pronto, e ele fala no final, não é, como é que nós vamos fazer isto, não é, e fala na naturalização do mundo, e fala muito sobre isso, sobre a dieta alimentar, que é aquilo que nós devemos estar a pensar, também para as grandes agroflorestas, na sustentabilidade da planeta, e eu penso que isso passa muito pela educação, os meus filhos de 10 minutos também foram adituados, uma das coisas que eles fazem em casa é a reciclagem, e, portanto, aquilo já se tem com o tido deles, portanto, eles já não são capazes de pegar no papel ou no plástico e pôr no lixo normal, portanto, já fazem aquilo, portanto, eu acho que isso vem desde 10 minutos, desde as escolas primárias, e também dizer que, não sei se passa muito em Lisboa, mas eu, às vezes, vejo nas redes sociais que há muitas escolas e estampários que já se dedicam a fazer canteiros, digamos assim, e a culturas, a pôr os meus a mexerem na terra para se moverem e para que os meus valorizem o que é que uma alface faz na semente, depois há aquelas folhas, não é, depois comemos no prato, como as galinhas, podemos falar também nas galinhas, e, portanto, eu acho que isso vem muito de formação de miúdos, não sei. Olha, eu acho que, sem dúvida, para mim, de haver uma disciplina, não é, que era uma agricultura geral, mas lá está, é preciso também ser bem ensinado e bem explicado, não é, isto é uma coisa que, isto é como a agricultura biológica, e foi assim que eu aprendi, eu vivo, tenho 34 anos, desde um ano de idade, sempre fui, sempre estive dentro do Oxidaterra Rocha, não é, entre o convencional, os produtos químicos, sempre fez muita confusão, e nunca quis aprender muito sobre isso. E sempre fez, sempre fui muito, sempre discuti muito, será que aquilo era preciso, não era, e acabei por começar a fazer esse papel aqui, na Quinta Corfoita, sempre reduzir os inseticidas, mesmo que biológicos, e posso dizer que este ano usámos uma vez, e isso todos os anos temos vindo a melhorar, desde que começámos, quer dizer, foi o, nós já temos aqui, já criámos quase aqui um ecossistema que todos, e nós próprios também temos que ajudar esse ecossistema, acaba por, por, por sair mais, como é que eu ia dizer, não é, não é, não é mais barato no sentido de, 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 porque nós temos que sempre investir na terra, não é, mas acabamos por, por criar aqui uma ajuda, não é, e é isto que temos que explicar, lá está, não é só explicar o valor nutricional, sem dúvida, o valor nutricional de um broco convencional para um broco biológico, é diferente, mas há muitas maneiras de fazer um broco biológico, não é, ou seja, podemos ter, como há também, não é, podemos ter 500 hectares de broco, e isso não é, não é, e isso vende-se, não é, essa procura também do biológico, é preciso que as pessoas saibam de onde é que vem, não é, não é, vive de 500 hectares de cenoura, ou 500 hectares, ou 300, ou seja, ou o que for, não é, uma agricultura biológica tem que ser uma agricultura equilibrada, e visto há alguns anos que isto está a caminhar, lá está cada vez mais para o, a economia, não é, o dinheiro, que vem sempre para a frente, e estes grandes investidores que depois, ou seja, nós vendemos o mesmo produto, já são-me esmagados, não é, porque se ele tem um produto muito mais barato, e que não, ou próprio não, não, eu conheço casos que não respeitam a terra, acabam por escutá-la, e depois vão levar outras, não é, e acho que não é esse o caminho, o caminho é respeitar a terra, e acho que aqui o biológico já está um bocadinho confuso, não é, já estamos aqui, já está esta confusão dos valores, não é, de saber, ou seja, nós temos cuidado com a terra, nós investimos, porque é aquela terra que é nossa, é de todos, mas acaba por ser nossa, neste, enquanto cá estamos, e acho que faz todo o sentido, lá está, as pessoas questionarem-se, não é, não é só ficarem, ah, isto é biológico, é biológico de onde é que vem, não é, como é que é feito. Mas desculpem lá a pergunta, mas, quer dizer, a mim parece-me óbvio, não é, e portanto, tudo o que é óbvio é um bocadinho estranho que não seja mainstream, não é, portanto, a pergunta é, o que é que vocês acham que impede a maioria das pessoas de fazer este passo que parece tão evidente? Eu acho que é mesmo as pessoas, eu também, é um bocadinho difícil, não é, porque eu estou dentro da casa e trabalho com ela todos os dias, não é, mas acho que sem dúvida as pessoas aprenderem, não é, e querem se interessar por aquilo que estão a comer, e não só porque, acontece muitas vezes, ah, eu como tudo biológico, mas onde é que vem esse produto, não é, porque todas as marcas agora querem ser sustentáveis, não é, e essa sustentabilidade pode ir assim, não é, vamos lá ver, o que é que interessa ser sustentável depois dessas grandes marcas que mandam ouvir produtos do outro lado do mundo, não é, se tem um pacote sustentável ou não tem, qual é, ou seja, qual é, até que o ponto é que esses produtos são sustentáveis, não é, e cada vez mais nós temos que criar produtos em Portugal, nós não somos, quer dizer, nós nem vamos falar na agricultura biológica, mas nós, em alimentos, nós somos sustentáveis em três produtos, não é, autossustentáveis, que é no azeite, no vinho e no leite, e isso é, quer dizer, como é que é possível, não é, como é que... Não está bom, já chega. Aliás, não comemos nada, não comemos só o pão. Só falta o pão, pronto, vá, um bocadinho. Sim, até os cereais dá para um mês, não é, os cereais dá para um mês, e isto é, acaba por, ou seja, temos muito por onde crescer, muito mesmo, e cada, e as pessoas têm que ser respeitáveis, e as pessoas têm, os agricultores, neste caso, cada vez produzirem melhor, porque acho que também os produtos em si, a agricultura vive-se muito, é muito complicado viver-se no campo, porque nós temos a natureza que é o que controla tudo, não é, e nós, quando chove, ou quando faz sol, ou fora da época, quando cai granizo, não é, não é fácil controlar esses, essas, faz parte, não é, mas é isso que o agricultor é muito, tem que ser resiliente, não é, mas ao mesmo tempo é muito complicado para ele, porque se acontece uma desgraça, e por acaso ali nunca aconteceu, mas, quer dizer, é complicado, não é, é preciso ter força para começar do zero novamente, não é, e isso, se isso acaba, não é, as pessoas acabam por faltar os produtos, e eu acho que é um bocadinho o que está a acontecer. Eu acho que quase a maior parte de todos os agricultores são capazes de estar pendurados em bancos, não é, e isto acaba por, porque é assim, nós ali na Quinta tínhamos a Peira Rocha, não era, que era uma agricultura anual, não é, e que se desse era ótimo, mas os preços foram tão esmagados, mas se há anos que não dá, como é que nós fazemos, não é, como é que vamos continuar, não é, se temos dois anos maus, como é que vamos continuar, como é que há dinheiro para, aos subsídios, pronto, que eu sou uma coisa, que é que não são bem implementados, e às vezes não é só subsídios, é ter pessoas experientes que possam explicar a melhor maneira de se fazer o negócio, e não dar dinheiro, não é, porque a pessoa, se não tiver experiência, mas se tiver dinheiro, eu costumo dizer que a maior parte das empresas que começa com muito dinheiro e com pouca experiência, não acho que não são, não dura muito tempo, porque acho que temos que ir passo a passo, não muito dinheiro, às vezes cometemos erros muito grandes, e se tivermos pouco dinheiro, os erros vão ser, porque é normal, no início vamos sempre errar, não é, e até nós erramos todos os anos, há aqui falhas, não é, e tentamos sempre limpar as arestas, mas todos os anos há coisas que falham, mas todos os anos queremos ser melhor, não é, e isso, pronto, eu acho que é essa parte que, sem dúvida que tem que estudar mais isso, tem que, as pessoas têm que estudar mais o alimento. Eu queria só fazer, colocar uma questão, se calhar, quer dizer, espero que não seja uma provocação, mas nós temos falado muito de produtores e consumidores, e no fundo temos falado muito sobre a responsabilidade dos consumidores, não é, nas escolhas que fazem, realmente, como consumidores, temos muito poder nas nossas escolhas, e temos poder de garantir a mudança e de contribuir para um sistema alimentar resiliente e sustentável, mas é realmente só a responsabilidade de produtores e consumidores que, por exemplo, que papel é que têm as instituições, ou, não é, um bocado em regular tudo isto? Pergunto-vos. O que é que vocês acham? De regulamento, não estou dizendo muito bem, temos de regulamento que é biológico. Não, quer dizer, e sim, em geral, não é, as definições das políticas públicas, que tipo de incentivos, portanto, estás a dizer que não gostas de subsídios porque eles são mal aplicados, não é? Ou mal, não lembro a palavra que usaste, mas quer dizer, podes desenvolver o que é que tu achas que seria, que se tu tivesses que te encontrar agora em frente com o Costa, o que é que tu lhe dirias assim, olha, faça aqui uma coisa que é para a gente resolver este assunto uma vez por todas. O que é que tu achas que lhe dirias? Primeiro que tudo, tínhamos de ter, acho que nunca tivemos em Portugal um ministro da Agricultura que queira apostar nisso, não é, nestas diferenças. Nós somos um país pequeno. Nós queremos sempre andar à guerra, quer dizer, queremos andar sempre a competir com os países grandes, que já estão muito industrializados na parte da agricultura, não é, como Itália, França, Espanha, não é, e acho que nós temos que ir por outros caminhos. Nós, quando somos pequenos, não podemos querer ser o que os grandes são, não é, e porque estamos até já atrasados. Em muitas das partes estamos atrasados. E daí temos que nos focar neste, neste, nestes produtos que eu digo, num produto diferenciado, não é, e até mesmo para a exportação, porque é importante, sem dúvida, mas acho que os subsídios devem realmente ser bem aplicados. E como eu digo, bem aplicados é, como é que foi dizer, é poder às vezes conseguir explicar às pessoas, ou conseguir dar, quando as pessoas começam um negócio, não é, saber por onde é que tem que ir, ou por onde é que vamos começar, não é, porque as pessoas às vezes não sabem, muito bem para onde é que vamos começar, não é, que tipo de máquinas, não é, porque isso são investimentos, não é, e às vezes, infelizmente, nos negócios não correm bem. Mas eu acho que o produto, se o produto, acima de tudo, ou se vem vendido, ou se valorizado, porque esse é o trabalho das pessoas, nós não temos que ser pagos por um subsídio, não é, os subsídios, no meu ver, existem porque os produtos não são bem valorizados, não são bem vendidos, não é, nós, o produto agrícola que nós vendemos, é difícil investir na terra, e quando digo investir na terra, é mostrume, é fazer a rotação, ou seja, pôr a terra um pouco para descansar, fazer uma rotação de uma cultura em que não vamos tirar nada de lá, não é, isso, para muitos agricultores, isso não dá, ter terra parada, quer dizer, ou bem mais estufas, não é, é uma coisa que temos que aprender, não é, e isso, para mim, é o valor do produto, não temos que ter subsídios, e acho que cada um tem que fazer uma gestão da sua empresa, não é, de maneira que consiga ser, pelo menos, equilibrada, não é, não é, dar muito neto, nós sabemos que na agricultura as coisas não dão muito neto, pelo menos quem faz as coisas com prazer e com paixão, acho que não são coisas, lá está, é uma paixão, é uma coisa que a pessoa vai fazer no dia-a-dia, não é, não vai com sacrifício, se fosse com sacrifício era muito mais complicado, mas pronto, queria também dar a palavra a outros, para não ser sempre, aqui um bocadinho... Eu acho que, eu acho que temos que, antes de falar, eu acho que, pronto, essa parte da produção em si, dos alimentos, faz todo sentido, e o Duarte acho que já falou em todos os pontos que se devem ser, que se devem reforçar. Agora, eu acho que temos que ir um bocadinho para o dia-a-dia de cada um de nós, e tentar, e tentar que, chegar ao fim do dia e fazer um bocadinho o trabalho de, de, de pensar, de pensar, não sei, um bocadinho de, eu acho que todos nós temos que fazer um exercício muito pessoal e perceber aquilo que fizemos durante o dia, de que forma é que contribuímos para um planeta melhor, de que forma é que, ou o que é que eu fiz hoje, que se calhar não foi bem feito e que eu podia ter melhorado. A separação, até que ponto é que eu posso ir? Há pessoas que nem sequer separam o lixo, eu tenho amigos meus muito bem formados, que não separam, não têm esse hábito, e eu nem consigo, hoje em dia, ir à casa deles, e começo logo eu a separar, um único saco, já estou a separar, e se for preciso até trago um saco com resíduos orgânicos para eu pôr na minha compostagem, porque já me faz confusão não ter mais do que uma caixa ali, e portanto, mas isto é uma coisa que a minha mãe me ensinou, eu já estava muito longe de me virar para a agricultura e já estava a ter este exemplo em casa, e por isso eu acho que não é preciso viver nem no campo, nem na cidade, é preciso abrir a cabecinha das pessoas e tentar transmitir ao máximo e de uma forma muito, muito transparente e esclarecedora as coisas, mostrar que se calhar se fizerem assim os filhos e os netos vão sentir um orgulho, vão ter uma capacidade de entendimento diferente, já estão a passar uma mensagem, ai meu avô já fazia separação de lixo, se calhar o avô através desta mensagem vai ter outra capacidade, vai ter outra sensibilidade, porque isto já não é para a minha idade, isto já, eu já faço muita confusão, já não faço, o meu sogro diz isso também, agora se calhar se for o neto a pedir, ele já muda um bocadinho a maneira de pensar, eu acho que temos que ir um bocadinho por aí, eu não me importava de recolher alguns resíduos orgânicos das casas das pessoas aqui à minha volta, e fazia aqui um bocadinho o trabalho que a Lipor, que nós temos aqui ao nosso lado, que é um exemplo brutal e que nos orgulha muito e está aqui muito por cima de nós, se nós todos fizéssemos isso nos nossos bairros, já reduzíamos muito os nossos resíduos, isto é só um exemplo, é o dia-a-dia, porque lixo nós consumimos todos os dias, e comer, também comemos todos os dias, portanto, de que forma, e que também pudemos comer de uma forma mais sustentável, não é? Eu acho que até é fácil, falando assim até é fácil, só que é preciso chegar lá com as palavras certas e com as mensagens certas. Eu acho que é um bocadinho essa parte depois também dos subsídios, às vezes eu penso, às vezes costumo falar aqui em casa que é esta parte que está lá atrás, todos nós mandamos pode ser terra, não é? Alimentos que podem se transformar em terra para o lixo, não é? Que vão a terros, ou seja, esta parte dos governos, porque temos também Lisboa, que é a cidade verde europeia este ano, não sei o quê, mas não se vê, só se fala nos carros elétricos, nos bicicletas, mas esta parte que é o lixo, não é? E que a própria, muitas vezes a própria reciclagem é mal indicada, ou se pomos coisas que não têm papel, que não têm gordura, ou seja, é tudo muito, às vezes tem que haver um investimento, por muito que as pessoas façam a separação em casa, não é? Depois tem que haver um investimento também em máquinas, ou seja, nessas centrais que fazem a triagem, não é? Porque as próprias pessoas às vezes, eu acho que é um bocadinho confuso essa parte da reciclagem, nós podemos aqui ir, mas muitas vezes há, porque se ela tem a gordura, ou se é muito, e essa parte era tão orgânica, realmente devia ser a primeira a fazer, não é? Porque é aquela que vamos pôr na terra, é aquilo que vai dar, ou seja, é as pessoas contribuírem com esse tal círculo, não é? Chegam-nos a casa aos produtos, aquilo que consomem e o que não consomem, ou seja, e vai para a terra novamente, não é? Não vai para um aterro junto com outras, com outras, com outro lixo, não é? Que acho que já não devia haver, porque o lixo é muito dinheiro, no lixo não está muito dinheiro, não é? Há muitas empresas também que ganham muito dinheiro com o lixo, o resto só tem que ser, é bem, bem canalizado. Se me permitem, eu ainda queria comentar à pergunta da Sara, nomeadamente se estas coisas são tão lógicas, ou tão óbvias, porque é que não acontecem? Ou se acontecem a nível da sociedade com uma velocidade tão baixa que está muito além daquilo do que deveria ser. Eu começo, calhar, com um exemplo de que nos anos 80 os estudiosos, isto mesmo a nível académico, acreditavam realmente que era só preciso das pessoas serem informadas e a própria informação iria mudar, digamos, quase a psicologia da pessoa, o entendimento do que é que é certo, o que é que é errado, e passariam a ter um comportamento melhor, neste caso comer mais saudável, produzir menos lixo, se tiver que comprar um carro, comprar um carro elétrico mais pequeno e não um veículo de sei lá quantas toneladas, etc. Bem, parece que se enganaram à grande, porque não... infelizmente a mente humana não funciona de uma forma tão linear e tão simples, porque há mais do que informações... quer dizer, estamos a ser confrontados agora diariamente com catástrofes, estamos a ser confrontados diariamente com... sabíamos o que é que nos faz mal quando comemos, sabemos que ao comprar uma ou outra coisa, há trabalhadores no Bangladesh que estão praticamente à beira da sobrevivência a trabalhar como uns escravos para produzir um produto que nós aqui no mundo ocidental utilizamos uma vez e vai para o lixo, etc, etc. Ou seja, não é informação que leva à mudança ao entendimento, pelo contrário. Existem... eu estou a falar aqui, não sou psicólogo, neste caso infelizmente sou sociólogo, e tenho também tentado acompanhar um pouco da parte mesmo do sistema neurológico, como é que as coisas funcionam, por isso eu vou falar aqui como não sabendo isto a 100%, mas o que acontece é assim, qualquer coisa que tenha uma comunicação negativa, para já a maior parte das pessoas bloqueiam. Esse é o ponto número 1. Há aquelas que não bloqueiam necessariamente e que acabam por se deixar tocar, digamos, de uma forma emocional. Há pessoas que couvem a história de... falemos das crianças que trabalham, dos menores que trabalham como escravos nas plantações de cacau na costa do Marfim, e da próxima vez que vão ao supermercado realmente vêem-se e encontram algum chocolate que seja do comércio justo, que cá em Portugal praticamente não existe, não é? Comparado a países do Norte Europa. Mas a maior parte das pessoas não funciona assim, cada um funciona diferente e agora vem a parte que eu acho que tem um peso muito, muito, muito grande nesta história toda, que é os valores que nós vivemos hoje em dia e que são principalmente marcados por aquilo que as grandes marcas, as grandes empresas, o marketing lança para o mundo e que são valores completamente superficiais e irrisórios, quer dizer, não têm qualquer valor humano. Na verdade, são armadilhas de... pronto, se pensarmos nos slogans das grandes marcas, que é just do it or I just love it e não têm qualquer essência. Mas é isso que define e tem definido desde o final dos anos 80, onde o marketing se desenvolveu um ponto de eles compreenderem melhor a psicologia do ser humano do que alguns psicólogos o aprenderam nos seus estudos. E isso tem contaminado, e eu arrisco-me a dizer isto desta forma, tem contaminado as mentes de uma população global que seguem certos valores que não são os valores que nos vão ajudar no futuro. Então, isto para mim é o primeiro problema. O segundo problema tem a ver depois também com quantidade de informações e, digamos, extensões destes valores que são conteúdos que são absolutamente insignificantes para sermos ou felizes ou conseguimos estruturar a nossa vida de uma forma decente, mas que no final de contas é o que ocupa a mente das pessoas. Então, há aqui muito pouco espaço que sobra para uma janela de abertura para que as pessoas tenham acesso ao que realmente é essencial na vida e no dia-a-dia. E, por isso, a grande pergunta para mim é como é que se... Ah, e antes de dizer isto, ainda há um fator muito importante. Uma coisa que eu também tenho acompanhado é, como disse de início, não há informação, não há informação que faz as pessoas mudarem. Ou uma pessoa consegue tocá-las emocionalmente. E uma outra coisa que eu tenho aprendido é que, se o conseguir fazer, não é individualmente que as pessoas vão se deixar tocar. Acaba por ser sempre em grupos, em pequenos movimentos. Sejam duas pessoas, sejam que tenham tido uma experiência, um pequeno grupo de amigos que os tocou emocionalmente e que tenham tido uma certa experiência que os levam a entender, por exemplo, a importância de uma agricultura orgânica, a importância de não estar a comprar sapatos todas as semanas porque, não sei. E então a pergunta é como é que nós conseguimos conseguir desligar esta, digamos, a população em geral desta loucura que é as redes sociais, que é a desinformação, são estes valores e esta publicidade com que somos bombardeados a torto e a direito desde os anos mais, dos primeiros anos de vida, para terem experiências, experiências tais que toquem as pessoas, onde as pessoas entendam o que é realmente essencial. E uma dessas coisas, para já, acho que foi a Filipe a que disse, uma coisa que eu aprendi também nestes últimos anos é que estar atento a explicar às outras pessoas o que deviam reciclar, que a carne não é boa, etc., eu cheguei à conclusão, não serve praticamente para nada. O único método que eu entendi que leva as pessoas a deixarem-se tocar é cada um de nós dar o exemplo. Tanto aconteceu para mim, coisas muito simples, por exemplo, de utilização de água que deixa a torneira aberta e alguém pergunta, mas porquê que está a torneira aberta se tu, entretanto, estás a cortar a cebola ou estás a fazer outra coisa na casa de banho? E eu vejo como essa pessoa liga, desliga, liga e eu começo a pensar, mas porquê que ela está a fazer isto desta maneira? Ou outras pessoas que me perguntam a mim, mas porquê que tu faz isto? Ou desta forma, ou daquela outra forma? E então, através do exemplo, é que eu sinto que se consegue tocar pessoas que estejam próximas. Mas, à larga escala, o que nós temos que tentar fazer é realmente pôr as pessoas em contacto com estas alternativas para começarem a entender e sentir que, se calhar, a maneira como eles fazem, ou como nós estamos a viver as nossas vidas, que está substancialmente errada e que está a trazer tantos problemas a nós como humanidade, e isto através, no final de contas, da destruição do planeta. E, vá, eu não sei se consegui apresentar aqui um caso, mas é realmente esta dificuldade de quebrar com esta esfera de, pronto, se eu volto a pegar destes valores superficiais das modas. O que as pessoas dão importância hoje em dia, que é o preço baixo, sem interessar quem é que está por outro lado. Às vezes é ridículo que pessoas estão-se a queixar de como são, ainda mais cá em Portugal, comparado, por exemplo, com países nórdicos europeus, como têm quase um trabalho de escravo, fazem aquele dinheirinho que chega para chegar ao final do mês, mas depois queixa-se que o produto está caro demais e faz uma questão de comprar os produtos mais baratos possíveis, sem refletir que naquele produto está outra pessoa, tal como essa própria pessoa, que está a viver outra vida de escravo, ou trabalhar em más condições para conseguir produzir um produto tão barato como aquele, e estamos a criar aqui um círculo vicioso e haveria que quebrar um pouco este círculo. E essa é a coisa difícil, isso só dá pegando as pessoas na mão, entre aspas, convidando-as a ter experiências alternativas e a tentar abrir às pessoas um pouco a mente e o entendimento do que é que realmente se está a passar. E é isso. Esta questão agora do Covid, desculpem lá, agora estou-me a alargar, mas eu tenho um exemplo muito, que acho excelente de alguma forma, por exemplo, a questão de Cuba. Cuba, quando caiu o muro e foi-se abaixo a União Soviética, Cuba deixou de ter todo o subsídio de petróleos para gerir a agricultura local, houve um colapso total da produção alimentar. Baixou uns 70%, eu não sei, lembro-me de números absolutamente astronómicos, as pessoas passaram literalmente fome, perderam quilos e quilos. E sem a União Soviética e com o embargo dos Estados Unidos, eles não tinham como produzir a sua comida de forma, digamos, industrial. E começaram a apostar na agricultura orgânica porque era a única coisa que tinham. E tornaram-se, numa das nações mais eficientes, pelo menos na área urbana e nessa área, de produzir alimentos para a população completamente baseado na agricultura orgânica. Quase por obrigação, porque não tinham outra alternativa. As pessoas que começam lá acabam por comer de alguma forma saudável, aqueles que têm acesso a estes alimentos e seria, ou seja, uma pessoa pensaria, ok, um cubano que viveu grande parte da sua vida a comer esta alimentação saudável, que o faz também por convicção, por entendimento da situação. E eu conheci muitos e tenho acompanhado muitas vezes esta história, um cubano que, a dado momento, tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos ou vir cá para a Europa, a primeira coisa que vai fazer é comer aquela, a maior porcaria possível, que nunca comeu na sua vida, e passam a ter uma vida ultra não saudável, porque, ou seja, porque lá está, comiam daquela forma não por convicção, por entendimento, mas por obrigação, porque não havia outra alternativa. Mas os olhos estavam outra vez fixados para a publicidade e para o marketing vinha de outros continentes e era aquilo que era o grande objetivo deles, de ir ao McDonald's, de comer o máximo possível de carne, de beber literadas de Coca-Cola, etc. Então, isto é um exemplo de que, ou seja, tem que haver, tem que haver mesmo assim um assimilar do entendimento de que, sendo obrigatório ou não, sendo a única alternativa ou não, que aquilo deveria ser a opção pelo bem de nós e pelo bem do planeta. E essa é a dificuldade, nos tempos que vivemos, das pessoas de entenderem isto e terem a modéstia de dizer ok, eu vou comer, não sei se foi aqui que alguém disse, por exemplo, se não comerem às segundas, uma vez por dia, e não comerem carne, já teria um impacto enorme. Porque não comer durante a semana toda e só ao fim de semana, como se fazia antigamente. Eu queria só interromper, porque eu acho que é isso que, o problema aqui é a desinformação. É as pessoas saberem o que é que é certo, o que é errado. Entre amigos, há um documentário sobre a carne, diz que aquilo é uma ideia. Este documentário, agora, aquilo que eu falei do Kiss the Ground, para quem não entende a Terra, e, para mim, para quem não entende a Terra, ou seja, quem faz agricultura convencional, e, provavelmente, muitos também que fazem biológico, não sabem o que é a Terra. Ou seja, não sabem como a trabalhar, não sabem o que têm que fazer para melhorar. E isso também, um bocadinho, tem tudo a ver com, se nós não sabemos o que é essencial, como é que nós vamos saber, lá está, como a alimentação, o que é que vamos saber, o que é que é bom, o que é que é mal, nos dizem para comermos aquelas vitaminas, ou aqueles produtos que vêm do outro lado do mundo, mas que nos dão energia. Ou seja, acho que também não é esse o sentido, não é? E as pessoas, acho que têm que querer procurar, mas tem que a informação ser explícita, não é? Não pode ser uma informação que confunda as pessoas. Porque hoje em dia, abrimos a internet, e íamos milhares de coisas, o que é que é certo, o que é que é errado, não é? Onde é que devemos ir? Eu tenho este, ou seja, eu vivo no campo desde que nasci, e tenho muito presente no que é que é a Terra, não é? E sempre fui aprendendo, aliás, eu tenho 34 anos, que há pouco tempo que eu percebi como é que a Terra funcionava, não é? Lá está aí, desde miúdo, que... Mas isso é preciso passar esses valores, e também quem quer aprender esses valores, não é? Não é pôr na cabeça das pessoas, abrir a cabeça, falar para dentro, não é? E as pessoas já entendem como é que as coisas funcionam e o que é que temos que valorizar, não é? Sem dúvida... Posso? Posso? Sim, sim. Por exemplo, a Carlota perguntou há bocado, a nível das autoridades, há uma coisa que seria levar uma política de realmente fomentar a agricultura orgânica, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é justamente a nível da política de educação. Porque eu... Bem, eu estive fora de Portugal durante muito tempo, mas eu não sei se tenho informação base para poder falar sobre isto. Eu sei que há muitas escolas que já começam a tocar nestes temas, mas eu, quando era criança, eu lembro que havia muitas campanhas em relação à reciclagem, não deitar o papel no chão. Eu não sinto que existe uma campanha desse género em relação a todos os outros temas atualmente, em que no espaço público existe uma chamada de atenção para os nossos comportamentos. Agora em Lisboa, por exemplo, com o nível da mobilidade e através também do facto de Lisboa ter uma política, digamos, mais verde a implementar bicicletas, isso está por todo lado. Se da mesma forma como agora existe uma campanha de sensibilização para a utilização da bicicleta, para a mobilidade, digamos, verde, o próprio governo ou as câmaras poderiam também começar a ter um tipo de... deste tipo de campanha, mas direcionado para todos os outros temas, a nível da alimentação, a nível do consumo, ou digamos quase do consumismo, que seria contraprodutivo, porque obviamente a economia baseia no consumo e do crescimento, mas pelo menos a nível da alimentação, da mesma forma como no passado houve aquela campanha da compra de produtos nacionais, vamos ser um pouco mais, entre aspas, patriotas, e para apoiar o comércio local, que a partir da Assobancas, quanto mais local melhor, mas porquê não estender isto e comprem dos agricultores que produzem orgânico na zona? Tentem comprar produtos que sejam produzidos ou reparados ou qualquer coisa assim também nas imediações de onde se vive. Um tipo... É perto de Lisboa, ou seja, acaba por ser tudo fora, não é? Porque já vive-se tudo nas grandes cidades, não é? Todas nas grandes cidades, e tem de ser tudo à volta, não é? Para produzir. Eu acho que eu lançava aqui um desafio, porque tenho amigos meus que agora... E houve muita gente na quarentena que fez isso que foi produzir, em casa, nos vasos, ter ali uma experiência de produzir ali alguns produtos. Temos falado e eles realmente têm visto isso de outra maneira, não é? Acho que as dificuldades que têm, os bichos que aparecem ali, que têm duas alfaces e comem aquelas duas alfaces, as pessoas têm que tentar também perceber essa dificuldade, não é? Porque é normal, é uma dificuldade que o agricultor tem, essa ninguém vai tirar. Mas é isso que as pessoas têm que entender, não é? Eu estava a falar comigo, eu que trabalho numa grande cadeia nacional, e as coisas só mudam quando as pessoas querem, não é? Não são eles que vão mudar se vão usar sacos de papel, em vez de plástico, ou seja o que for, não é? Vão ser os clientes que vão fazer a escolha, não é? Mas isso, lá está, como o Patrick, como sociólogo, não é? Ou seja, estamos aqui numa... Porque nós somos um povo, não é? Com um ordenado mínimo super barato, não é? Isto é uma coisa que, para aquilo que se pratica hoje em dia, lá está, as pessoas têm que ir às coisas baratas, não é? E o produto biológico não pode, nem acho que nunca deverá ser barato. Isto é sempre aquela questão, ah, mas quando é que... Ah, mas se calhar se houver mais é mais barato. Mas porquê que tem que ser mais barato? Não tem que ser mais barato. Aliás, as pessoas têm que, lá está a definir onde é que querem gastar o seu dinheiro e, ou seja, e perceberem realmente que se querem investir ali, não é? Acabam por ser, os produtos têm outro valor nutricional e acabam por se valorizar, não é? E as pessoas também, em vez de estarem, se calhar, depois a tomar outros medicamentos, não é? Que acaba por ser um bocadinho. Ou seja, preocuparem-se com isso, não é? E para mim acho que é as pessoas e informação, não é? Saber onde é que as pessoas vão pesquisar informação e termos bons, boas ideias, não é? E coisas que façam não só estas bicicletas, mas sem dúvida como estávamos a falar e a dizer há pouco, desta parte do lixo, não é? Do lixo orgânico, não é lixo, não é? Que se pode se transformar em terra e que esta Lisboa, como já é exemplo, não é? Mesmo na Europa, passarem isto a uma escala maior, que é uma escala que é possível de se fazer, não é? E melhorar bastante nesta parte. Eduardo, desculpa, se calhar eu agora vou aproveitar para fazer aqui uma pergunta, porque isto é um dilema que nós sentimos, eu acho que toda a gente sente, qualquer agricultor que vá depois vender os seus produtos, tenho esta dúvida interior e eu debato-me constantemente com isto e temos grandes discussões entre nós, que é, nós temos que vender muito bem, temos que vender bem os nossos produtos, nós temos que saber colocá-los bem, temos que saber valorizá-los, temos que mostrar às pessoas nas feiras ao sábado que temos contacto direito, que aquele bróculo, aquela alface, que, pronto, aqueles produtos que foram produzidos por nós custaram-nos produzir e, portanto, têm aquele preço por todas as razões e mais algumas que até podemos enumerar e debater lá. Mas, por outro lado, ainda há, e aqui, sobretudo em alguns mercados que são mercados pequenos, ainda há mentalidades um bocadinho diferentes e um bocadinho ainda por trabalhar, entre aspas, que depois me dizem, mas eu não tenho capacidade de pagar isso, por outro lado, eu quero pagar isso e se você não me vender isso, vai levar para casa e vai levar desperdício. E é verdade, porque se eu não baixo, eu também não posso baixar demais, é verdade, mas também, se calhar posso baixar qualquer coisa e depois arranjar este equilíbrio é um, para nós, e eu acho que para qualquer pessoa que venda e que queira fazer as coisas de uma forma transparente, honesta e justa, é um exercício permanente. Por quê? Porque eu não sei, às vezes, o que é que é de fazer, sinceramente. Eu sempre, ou seja, como estou sempre da parte do campo, a gente tem algumas discussões com a minha mãe em termos destas coisas dos preços, não é? Porque as pessoas, os próprios clientes, mas realmente o mais importante é as pessoas valorizarem, não é? Óbvio que eu digo que nada é desperdício, não é? Nem que volta para a terra, nem que volta a fazer terra, não é? Sim, é verdade. E... Para os animais, para... E acho que não se deve, eu acho que não se deve abrir nessa parte das exceções, porque, óbvio que é o nosso trabalho, é a nossa dedicação, não é? E é o que as pessoas... Eu, durante tempos, gostava de chegar a todo lado. Achava que a cultura biológica tinha que ser barata para chegar a todo lado, não é? Mas, realmente, não podemos ser nós que diminuímos, mas tem que ser o resto que cresce, não é? Porque é que tem que ser nós é que temos que diminuir o preço, que é o que está a acontecer, não é? Que eu, às vezes, contém o produto em excesso, não é? Porque as pessoas nem sempre... Às vezes, há um bocadinho. Tentamos ter o mínimo possível. Mas, quando há... Ou seja, o quanto vou oferecer para vender, imaginemos, 300 kg de tomate, por exemplo. Ou seja, eu já estou a oferecer, não é? Não estou a dar um preço, porque às vezes, ah, mas quanto é que queres? Mais vale dizer-me quanto é que dás do que quanto é que queres, porque... Ou seja, e nunca conseguimos chegar ali a um entendimento. Lá está, é essa parte que tem que sempre ceder, não é? Sim. Lá está, se fôssemos... Porque é isso que nós temos que começar a cobrar, que é a terra, a água, esses custos que temos que... Quando eu digo cobrar, é nós temos que investir, não é? Nós temos que investir na terra, nós temos que investir na água, em recursos para explorar pouca água, para tentar explorar pouca terra, ou tentar que ela se torne melhor. Isso as pessoas têm que entender. E hoje em dia, eu sei que não é nada fácil para uma empresa, quando começa, porque tem que ter... Agora, todas as áreas, não é? Desde a pessoa que trabalha nas redes sociais, a contabilidade, a parte do campo, ou seja, tudo, não é? Porque hoje em dia, as empresas, estas empresas fazem cabazes e produzem, nós próprios temos inúmeros setores, não é? Não são empresas que estão feitas para esta economia de escala, não é? Onde tudo é contabilizado, ou cêntimo, não é? E isso é impossível, não é? Eu acho que aí temos que nós valorizar o produto, explicar às pessoas, eu acho que é como é o que o Patrick estava a dizer, quem quiser entender, entende-se, quem não quiser entender, se calhar só vai entender um pouco mais tarde, mas, ou se calhar nem vai entender, é como a parte da reciclagem, que estava a dizer que tem amigos, e eu também, não é que não fazem reciclagem, mas isso faz, eu acho que é aquela parte que o Patrick disse também, que é fazer, dar o exemplo, não é? E todos nós acho que pensamos que é dar o exemplo, e acho que mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão conseguir ver a diferença, que é um bocadinho aquilo que eu faço no meu trabalho, e este ano tivemos uma parceria, há três anos tivemos uma parceria com o Isa, e conseguimos, por exemplo, controlar, lá está esta parte de insetos, não é? E é uma coisa que cada vez me interessa mais por isso, porque é o equilíbrio, não é? E com isso também conseguimos, ou seja, é nós envolvermos as pessoas em tudo, não é? Não só naquilo que não é, não é entregar o produto, é explicar como é que fazemos o produto, não é? E as práticas que nós temos, e convidar até as pessoas a irem experimentar, não é? É estar em uma... Envolver a comunidade, envolver a comunidade mais possível. Sim, 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 sempre queira. E as pessoas perceberem, nós também temos alguma dificuldade nesta parte dos clientes. Cabaz, muitas vezes, não o vão à quinta, e os outros que vão à quinta são os que não são clientes de Cabaz, ou que não se tornam. Esta própria dinâmica, também às vezes, não é muito fácil de entender, e temos esta parte do Instagram, não é? Que tentamos ser planar a partilhar informações, e... Mas, não... Pelo menos eu penso que não queríamos que fosse uma empresa só porque é bonito, não é? É porque faz sentido, não é? Acho que tem que ser, as pessoas têm que pensar mais nos propósitos do que propriamente na imagem, não é? Porque realmente a imagem... Eu acho que tem que ser o produto e a embalagem têm que condizer. Quando nós compramos, temos uma embalagem muito finita e o produto não vale nada, nunca mais o compramos, não é? Sim. Se há um produto muito bom dentro de uma caixa e a embalagem não é, não representa, não é? Nós nem vamos comprar. não é? Não nos chama a atenção, não... Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio entre, hoje em dia, entre a felicidade, não é? E aquilo que se produz, que é aquilo que o Pátrio estava a dizer. Há muitas marcas que dizem coisas e... Como há vários anúncios de grandes marcas que agora estamos preocupados com os produtores e que temos produtos naturais e que... Mas o que é que é isso? As pessoas nem sabem o que é que é isso. As pessoas nem têm noção do que é que é bom e o que é que é mau. Se as pessoas apresentam um produto, não é? O que é que é bom e o que é que é mau? Qual é que é o melhor e o pior? Não é? Nós temos de ter muito cuidado com as mensagens que também transmitimos nas redes sociais e nós não somos propriamente prós em... Aliás, o Federico, meu marido, era da área de Marte e não pega... Se for para o computador é um dia infeliz para ele. Portanto, ele deixou toda essa parte e as redes, para nós, é um pesadelo e dizem que nós temos que estarmos constantemente a pedir para nós partilharmos e para partilhar o que fazemos e às vezes dão-me um bocado na cabeça porque eu estou sempre a insistir com as ervas. Ah, e conseguimos e foi... E finalmente vencemos e para isso estou sempre a... Mas, na verdade, eu acho que nós não podemos estar sempre a tirar fotografias bonitas. Nós temos que explicar aquela dificuldade que temos. No nosso caso, nos últimos momentos, a maior dificuldade que tivemos e aquilo que nos fez batalhar no duro foi mesmo tirar ervas, derrapa o árvore um todo, de sol a sol, não é? Portanto, isso tem que ser passada, essa mensagem tem que ser passada por muito repetitiva que seja e se calhar até nem é interessante. Mas eu acho também estar sempre a tirar fotografias do que é bonitinho e a flor com o inseto e não sei o quê. Isso acontece, isso faz parte do nosso dia-a-dia, mas eu acho que nós temos que partilhar a realidade do dia-a-dia. Se o fruto não saiu tão bonito, eu acho que também tem que ser partilhado e temos que ser responsáveis pela verdade e responsáveis pela... Aliás, este pequenino que está aqui ao meu lado, uma vez respondeu, quando ele perguntou o que era a agricultura biológica, ele responde a responsabilidade. Ele tem quatro anos e eu fiquei completamente calada porque ficámos comovidos até porque, afinal, acho que estamos a fazer aqui alguma coisa bem. E eu acho que temos que ser, temos que pensar muito bem naquilo que fazemos e naquilo que transmitimos. Se queremos envolver a comunidade, se queremos envolver as pessoas, obviamente. Sem dúvida. Bem, eu não... Patrick, nós, a Sara e a Helena tiveram que se ir embora. Vamos aqui. Eu acho que já não sei que podíamos ir terminando. Ok, ok. Posso já fechar, então, o assunto? Poder assim dizer? Ripa e Duarte, não sei se querem... Queria agradecer. O Patrícia. Eu agradeço imenso a oportunidade e foi, e é um orgulho, então, nós não temos muita experiência, aprendemos sempre mais, já disse, está a Carlota várias vezes, normalmente aprendemos mais do que o que falamos e transmitimos e poder estar também daqui a aprender com o Duarte, porque a Quinta do Orneiro é um exemplo a nível nacional e já vos sigo há muito tempo e até quando vivi em Lisboa também vos seguia, portanto, agora estar a fazer o mesmo é realmente importante e vocês saibam que são realmente um exemplo de outros produtores, como nós, que se chegarmos um bocadinho perto daquilo que vocês fazem, já estamos bem. E se precisarem de ajuda, já sabem. Obrigada, Duarte. A partilha. Boa sorte e bom trabalho. Obrigada, Carlota, pelo convite e parabéns também pela iniciativa do Festival do Mundo, que espero que continue e que seja cada vez. Obrigada, obrigada por esta incrível conversa, portanto, uma hora e meia, mas quando a conversa é boa dura mais tempo, não é? E repito outra vez para quem não conseguiu assistiremos desde o início até ao fim desta conversa ou em outra que tenha decorrido e queiram ver, outra vez podem visitar a nossa página do Facebook e assistir de novo. Sejam também bem-vindos aos eventos presenciais que irão decorrer até dia 17 de outubro, este sábado. Temos um programa bastante diverso abordando vários temas que sem dúvida irá interessar qualquer um. Também informo que está a decorrer neste momento online uma palestra intitulada como como viajar de forma mais sustentável e outra intitulada como moeda livre. Não seja tímido, fácil de colar e um olhão. Infelizmente só teremos estas duas até o final do dia, mas não se preocupem que amanhã em adiante até sábado teremos muitos mais. Todos eles muito interessantes e que não vão desiludir. Assim sendo, me despeço e espero ver-vos em breve e muito obrigada por este tempo dedicado. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.